Oi, eu sou o Homem-Aranha. Quem é você? Oi, eu sou o Garot-Aranha. Garot-Aranha, que roupa preta é essa? Bem estranho, bem louco até. Bem da hora. Bem estranho, mas é da hora. Mas que roupa preta é essa? Ah, essa é a roupa preta? Ah, ela é nova e velha ao mesmo tempo. Eu não sei explicar, mas ela é muito maneira, cara. Sério, ela me deixa mais ou menos mais forte. Mano, sério, muito maneira. E aí? Você vem passear com a gente? Cara, não vai dar de eu ir agora, então vocês podem ir enquanto eu vou ficar aqui cuidando pra ver se eu aparecer alguém. Ok, você sabe que, sei lá, eu trago um refri, uma batata frita ou alguma outra coisa? Não, cara, não precisa trazer nada não pra mim, valeu. Ok, falou! Ai, que tédio. Hum... Não, será que eu consigo soltar a teia de outro jeito? Sim. Sim. Não. Assim? Não. Que saco. É barulho de banco? Ai, eu tenho que ver isso. Ai, eu tenho que ver isso. Obrigada. Não é barulho de banco. Eu vou tirar ele... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, graças a Deus, tava morrendo de calor. Ai, não, meu braço. Cara, ai, tá doendo, que bosta. Caraca, ai, cara, tá doendo muito. Tá bom, eu acho... Mano, aquele cara tá muito estranho. Ele derretia, pareceu areia na água. Pelo menos eu detonei ele. Será que aqui tem alguma farmácia preta, alguma coisa do tipo? Eu vou ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.